Eu queria dizer um pouquinho sobre o negócio do BIDO. Os professores, todos eles, já estão recebendo o BIDO. Logicamente, esse é o método que está falando aí. Nós vamos estudar o impacto da Folha e o Otan. Então, uma situação que ainda não está tão definida, nesse momento ainda, sobre o censo. Ele tem uma ideia que vai devolvendo. O censo está muito complicado. Parece que até a ministra do Bonitete, que eu falei com o Tião Mote, parece que ela tem feito um decreto lá que o censo vive mandando repasse dos fundos de participação do município no ano passado. Sem ficar aquela situação, ainda tudo bem. O que aconteceu? Nosso município recebia 1%. Voltou para 0,8% e depois, em janeiro, passou por 0,8%. Em fevereiro passado, novamente, é aquele recreativo. Agora, dá uma briga nesse negócio do censo aí. E se ficar 0,8% para 1%, dá uma diferença que seria uma ideia de 350 mil a 400 mil por meio ambiente. Então, não está definido ainda essa situação do censo porque está. Então, quem falar em aumento sem saber o que vem do fundo de participação no município, a diferença é grande. São 250 mil a 400 mil por meio. Então, voltou ao normal novamente agora em fevereiro por causa de uma liminária que foi feita. Só que a liminária é uma coisa. A liminária pode ser porque ela pode cair ainda. Então, é uma situação complicada até a eliminação e definição da parte do censo, para ver esse recurso que vem à mão. E esse recurso, diretamente, é um recurso que fica livre para seus lados. E, sobre a educação, estão fazendo lá uns caras, pelo menos, para ter o índice da folha. Vocês sabem, não sabem, não sabem, não sabem. A maior empregadora é a feitura. Então, tudo isso tem que ver, de repente, na parte dos aumentos, porque vai ter que se dar um aumento bastante, e depois tem que cortar um aumento de funcionários também, que tem que, de repente, cortar. Então, são coisas que vão ter que ser analisadas no começo do ano recém, e a gente vai dar uma organizada entre eles. É isso aí que todo mundo sabe do dinheiro de educação. Nós jamais vamos colocar o dinheiro de educação em outro lugar. O dinheiro de educação tem que ser usado na educação, e não tem como. Ou na estrutura, ou na... Porque as professoras e professores não tem como tirar. E isso aí... E o que a gente bate bastante sempre, tem o início sempre, batalhar no mundo das estruturas das nossas escolas. Vocês estão vendo que estamos... Quando nós pegamos a escola e olhamos as estruturas das nossas escolas, a diferença é muito grande. O líder da ordeira está fazendo mais três salas numa escola, sempre dando uma prioridade também na estrutura. Então, é isso que eu falei. Então, sobre os aumentos, essas coisas aí, vamos ver o impacto que está sendo na folha, tudo, para ver o que pode ser feito. E vai aumento, claro. Você tem que ver o impacto que vai dar na folha também. Nesse nonsense que foi feito, nós perdemos habitantes. Quantos habitantes nós estamos hoje no centro de coordenagem do Caio? Nós temos uma ideia, mais ou menos uma ideia de acompanhar, que foi a única gente que deu naqueles que sacou. Quando a Sao Caio hoje tem... 11.692 eleitores rápidos a votar. Tem 3.000 alunos no fundamental, na creche. Tem 1.520 alunos no ensino médio, abaixo de 60 anos. E o centro que eles fizeram aqui, não deu 1.000. Uma loucura aí, o que aconteceu? Não deu 1.000. E eles pegaram tanto de casas, vazias de suportamento, os pontos, e colocaram aquelas casas na média, para chegar a 13.200 e pouco pela média. Mas no centro, eles só deu 1.000 e pouquinho. E aí foi muito complicada a situação. Quando eles entraram na justiça, abriu e virou. E agora não sabendo ainda como que está, porque eles não contam nada. Vocês só ficam fazendo coisas. Mas o que foi contado no censo, não deu 11.000 e pouquinho. Qual foi a lista que a primeira república disse? 11.000 e poucos eleitor. 4.540 alunos abaixo de 16 anos que não moram. Já ultrapassa muito isso daí. Eles se devem desligar, que se for mais de vários pais, gente, moram de morar. Eles usam e desfrutam as coisas do nosso município. Então, essa é uma coisa que nós reclamamos, reclamei com o Eduardo Rocha, reclamamos com o Tião e reclamamos com a Simone. A ministra Simone, esse censo está a carne do Brasil, ou ele está a carne da Simone? Por isso que a gente teve posições de dialogar com ela. O que que ela fez? Segundo ela, vamos fazer um decreto que finca os valores dos 1.200 e 8. Fiz que a altura é o 2.200 e 3. O que acontece? Se isso cair para 0.8, tem muitos municípios que consegue verificar. Muitos municípios. Agora, com esse decreto que ela está fazendo, lógico que é que esse município tem que crescer muito e vai perder nada. Mas, no nosso caso aqui, se nós ficarmos menos do que é 2022, já seria uma coisa. Porque eu reclamei com eles também. Então, em 2010, o Efeito 7 de Sartaguarda Prefeitura, foi que a nossa casa tinha 14.046 habitantes. não é que temos nenhuma rua em massa de uma fulga que fechou o nosso município, uma fulga em massa da cidade. Como que agora caiu tanto? Aí está lá esse pessoal que mora no Paraguai, e na aldeia? Na aldeia, na aldeia, tem 1692 eleitor apto a votar. Sabe, onde foi o centro da aldeia? Não chegou mil. Não chegou mil na aldeia. Mas e esse pessoal? Nem os eleitores, supostamente, vieram do lugar. Não entende isso. O pessoal da aldeia que estão na aldeia, o eleitor da aldeia, eles não devem na aldeia. Não tem outro lado. Como você conta assim, mil, mil e poucos habitantes na aldeia, na aldeia, vários habitantes, ou pelo menos 3.500 habitantes. Mas nós vivemos na aldeia, em 2010, vivemos 2.500 habitantes na aldeia. E agora, só cresceu, não diminuiu. E o pessoal que foi fazer o centro, seguramente foram muito fracos, não tiveram muito interesse em trabalhar. E esse centro, pelo menos, esse que foi o problema do nosso município. Onde, mil e poucos aqui, nós se colocamos à disposição, nos agentes de saúde, na sociedade social, na aldeia, carros, todas as coisas. Só que teve uma, uma pessoa que não vai, que não deixaram andar, não deixaram andar. Ficaram com medo que, de repente, ia para, sei lá, fabricar o pessoal, fabricar. Dentro da aldeia, não tem como. Dentro da cidade, eu acho que mais que justo, esse pessoal que desfruta do nosso município, tem que ser contado no centro, porque eles são, que sejam tão documentados, sei lá, não vai ser que for, mas eles têm documento, e tem tudo, então eles têm que ser contado no centro. Agora, vai falar que em 2010, tinha 14.000, fizeram o número 46 habitantes, e agora, essa moça, ele é bravo. E daí, esse foi um motivo, que a gente entrou na justiça, em Capulano, falando ao pessoal público, e eles votaram, que seja o repasse de fevereiro e janeiro, o mesmo repasse de 2022. agora, não se sabe até onde isso vai, ele marca, ele tem que dar que se cair, ele vai ter que eliminar hoje, mas ela pode cair amanhã. Então, todo esse impacto, pode ser tão maior, que fica o mínimo que era, em 2022. Senão, nós vamos ter dificuldade, em vários setores, não é só a obra, e não só nós, todos os municípios também. Então, esse é, possivelmente, se eles cancelarem esse centro, se eles cancelarem esse centro, lógico, nós vamos ter que batalhar não, para tentar chegar, no mínimo que é. Daí, tem que ir mais que a gente, de viver isso daí.